Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Jennifer Bárbara e hoje eu vim aqui mostrar o meu cabelo pra vocês após dois anos do Big Chop, né? Após dois anos do grande corte que eu fiz no meu cabelo. Então eu vim aqui mostrar como é que ele está hoje, todo natural. Vou soltar meu cabelo, tá gente? Eu só prendi mesmo aqui com a fivelinha, mas eu vou já soltar pra vocês poderem ver de fato como é que tá o meu cabelo. Foi só mesmo pra parecer bonitinho aqui no início do vídeo, tá? Por isso que eu prendi, mas eu vou soltar. E falar assim, em Big Chop, gente, dois anos, nossa, nem acredito que já se passaram dois anos que eu fiz, né, o grande corte do meu cabelo que foi pra tirar toda a química, todas as pontas lisas pra deixar ele natural. Fico assim, meu Deus, não tô acreditando, porque parece que esse cabelo sempre foi meu. Tudo bem que ele sempre foi meu, né? Mas assim, vocês entenderam, né? Assim, natural, parece que sempre foi meu. Então, sabe, é muito esquisito tá falando assim, dois anos que eu deixei de ser alisada. E tô aqui com o meu cabelo literalmente todo natural, onduladinho. Hoje eu tô no meu day after. Então assim, no meu day after, normalmente, o meu cabelo aí fica mais liso. E as pontas, elas ficam mais enroladinhas. Eu completei os dois anos do Big Chop no dia 17 de maio. Foi o dia que eu fiz o grande corte no meu cabelo. Então, vamos lá? Mas antes, não esquece de deixar aqui a curtida de vocês. É muito importante vocês curtirem esse vídeo, tá? Pra tá aí me ajudando, porque sempre que vocês curtem o vídeo, o YouTube, ele divulga para mais pessoas. E mais pessoas chegam aqui a me conhecer. Então, olha que legal, mais gente me conhecendo. Então, já deixa aqui a curtida de vocês. É muito importante, gente, vocês curtirem, tá? Se inscrevam no canal, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, eu já cuido. E se inscreve, vem me acompanhar, vem me conhecer um pouquinho mais. E ative o sininho também pra receber notificação quando chegar vídeo novo aqui. Também não dê de me seguir lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram é jenniferbarbarunderline. E o TikTok é jenniferbarbarunderline. Roda a vinheta! Dá pra vocês verem que eu fiz uma mudança, né? Fiz franjinha agora e estou com franjinha. Normalmente, assim, no meu day after, ela fica bem mais bonitinha. Fica, assim, bem mais lisinha. E o meu cabelo, eu esperava que ele tivesse... Vou soltar aqui pra vocês poderem ver, né? Eu esperava que ele estivesse, nesses dois anos, gente, bem maior. Não vou mentir pra vocês. Porque eu queria que ele estivesse bem maior. Ele tá aqui, ó. Deixa eu ver, assim, uns quatro dedos acima do peito, ó. E eu esperava que ele estivesse ou aqui no peito ou tão abaixo do peito. Era isso que eu esperava, tá? Pro meu cabelo daqui a dois anos. Quando eu gravei o vídeo de um ano após o Big Chop, que tem aqui no canal. Vou deixar aqui pra vocês irem lá ver também como é que tava o meu cabelo nessa época. O tamanho dele. E, assim, eu acho que o tamanho nem chegou a mudar muito, não, gente. Pouca coisa de mudança. Porque tá bem aqui, ó. Aqui, meu peito, o cabelo tá bem aqui em cima. Então, assim, ele chegou pra mim, ele não cresceu tanto. O meu cabelo, ele tem um crescimento mais lento. Não vou negar pra vocês, meu cabelo, ele sempre cresceu devagar. Mesmo eu sendo alisada, o cabelo é enorme. O meu cabelo sempre demorou muito pra crescer. Sempre foi uma coisa que me pegava muito, que me dava uma certa raiva. Que o cabelo não crescia tanto. E aí, acabou que eu acabei cortando também o cabelo várias vezes nesse decorrer aí dos dois anos. Eu não sei quantos cortes eu fiz no meu cabelo. Não sei se eu fiz uns quatro cortes. Eu acho que eu fiz mais de quatro cortes no meu cabelo no decorrer desses dois anos. Porque na época que eu fiz o Big Chop, eu vou deixar aí a foto pra vocês da época que eu fiz o Big Chop. Eu cortei o meu cabelo, assim, na nuca. Gente, literalmente na nuca. Então, ó, um cabelo que foi cortado literalmente na nuca, tá bem grandinho, né? Porque eu cortei ele na nuca. E aí, ele ficou no comprimento, ele foi crescendo. E aí, o corte que eu fiz foi na nuca e mais, vindo com a ponta, assim, mais pra frente. Foi, assim, um corte muito lindo mesmo. Foi um dos cortes curtinhos, assim, que eu mais amei. E aí, quando ele começou a crescer, que eu, não, vou deixar o meu cabelo realmente crescer. Tava aqui mais, ele tava mais ou menos aqui no meu ombro, a parte de trás. E aqui na frente, ela tava bem maior. E aí, eu decidi tirar essa ponta, foi onde eu comecei a fazer o corte no meu cabelo. Decidi tirar um pouco dessa ponta pro cabelo já crescer todo por igual. Que eu queria a base em U, que é a base que eu sempre gostei do meu cabelo. Aí, eu cortei. Aí, conforme ele ia crescendo, eu ia tirando mais um pouquinho da ponta pra ele ficar bem mais igual, né? Pra ficar bem em U. Aí, pronto. Quando eu tirei a ponta, pensei, agora eu vou deixar esse cabelo crescer. Agora, não vou mais cortar esse cabelo, né? Essa era a minha intenção. Não vou mais cortar o cabelo. E aí, né, teve as camadas. Pra quem me acompanhou aí a saga dos meus cortes, teve essa fase das camadas do meu cabelo. Ele ainda tem camada, ó. Porém, assim, gente. Não me identifiquei com o cabelo, com camada, tá? Pro meu cabelo, eu acho que não deu muito certo. Agora, a gente vê que ele tá bem mais cheio no comprimento que eu fiz. Eu não me lembro. Eu acho que tá com uns três meses, quatro meses que eu fiz. Outro corte do meu cabelo pra conseguir deixar aqui o comprimento do cabelo. Mas é por igual aqui com as camadas. Dá pra gente ver que tem a camada aqui, mas não tá um degrau muito grande, ó. Tá aqui a camada. Aqui tá o comprimento. Então, não ficou tanta divisão. E agora, eu dei realmente uma sossegada em cortar meu cabelo. Acho que agora eu vou conseguir esperar bem mais pra deixar ele crescer e não cortar ele mais. Porque realmente agora não tá mais me incomodando, não, tá? Bem mais cheio. Mas a camada pro meu cabelo não deu certo. Porque ficou uma ponta muito rala aqui, ó. Que é a parte da base. Ela ficava muito fina. E aqui, ó. O aço de camada, ela ficava assim, muito em cima. E aí ficava, sabe, um negócio esquisito, gente. Aqui ficava, sabe, um vazio. Como se fosse um cabelo ralo. Parecia que a ponta tava ficando rala. E aqui em cima, super cheio, sabe, com bastante volume. E isso começou a me incomodar muito. Eu não vou tirar essas camadas que não tá dando certo pro meu cabelo. Ainda mais o meu cabelo, que a nuca dele é mais lisa. Eu pensei que conforme meu cabelo fosse crescendo, ele iria, né, começar a querer ondular a nuca. Mas não, gente. Esse sempre foi o meu problema. Desde a época de transição. Desde a época que eu fiz o Big Chop. Até hoje, a minha nuca continua lisa. Ela simplesmente, ó. Não ondula muito, ó. Aqui é a minha nuca. Então, ela não ondula tanto, gente. Olha aqui. Ela sempre fica assim, mais puxado pro liso, ó. Ela dá uma leve voltinha hoje em dia nas pontas. Por conta que eu tô usando um creme que ele tá segurando bastante, gente. É assim, a minha definição em si. Ele tá segurando bastante. Eu até testei aqui no canal que foi o da Colene. Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá ver, tá? Esse vídeo. Gravei a resenha usando o creme da Colene. Então, esse foi um dos motivos pra mim. Decidi tirar também a camada do meu cabelo. Porque a parte lisa ficava assim, gritante. Gente, ficava assim. Eu vou ver se eu acho uma foto pra deixar aí pra vocês verem. Ficava, é, embaixo extremamente liso. Um negócio assim, reto, liso. E em cima ficava enrolado. Então, ficava muito esquisito. Essa ponta extremamente lisa lá embaixo. E as camadas, né, o enrolado lá em cima. E aí, foi onde eu comecei a cortar o meu cabelo. Pra tirar mais essa camada do meu cabelo. E eu consegui. Agora, realmente, eu parei quieta, ó. Dá aqui, ó, virado. Ó, gente, tá bem mais cheio o meu cabelo. Antigamente, ficava aqui, ó. Super ralo. E aqui, ó, ficava em cima. Ficava, assim, muito cheio. Hoje em dia, o meu cabelo, ele tá bem mais cheio, ó. Desde as pontas mesmo. Então, não tá mais me incomodando essa questão da camada. Ainda tem umas camadinhas. Que futuramente eu pretendo tirar, gente. Não quero ficar um cabelo com camada. Acho que por aqui, deixa eu ver. Ó, por aqui, ó, tem umas camadas. Eu tô olhando aqui no outro espelho, ó. Tem uma camada e tem aqui a parte de baixo. Então, ele ainda tem a camada e eu pretendo tirar. Porém, não é algo que está me incomodando agora. Então, não dá pra me ficar com o meu cabelo assim, sem precisar cortar. Comparando com o vídeo que eu gravei há um ano atrás. Mas, eu não vejo muita diferença, não. Tá vendo, assim, no comprimento dele, não. Pra mim, ele ainda tá curtinho. Gente, hoje pra mim é um vídeo, assim, muito especial de tá aqui fazendo, né. De tá mostrando pra vocês como que tá o meu cabelo após o ano. O comprimento que tá o meu cabelo. Tá bem aqui. E eu cortei o meu cabelo literalmente na nuca. Eu vou deixar aí a foto pra vocês verem o tamanho que eu cortei. Pro tamanho que o meu cabelo tá agora. Meu cabelo, eu acho que tá muito bonito. Ele mudou muito de dois anos pra cá. Ele tá... Mudou bastante. Eu vou deixar aí umas fotos pra vocês verem como era o meu cabelo. Na época que eu fiz o Big Chop. Meu cabelo, ele definia muito, gente. Ele enrolava bem mais. Até mesmo no day after. Só que aí, ele começou a crescer. E simplesmente começou a abrir muito, gente. Ele abriu muito as ondas. Minha raiz, ela fica bem mais lisa. Vou tirar aqui o óculos. Minha raiz, ela é bem mais lisa hoje em dia. Antigamente, ela definia mais. Eu acho que era mais liso. Dá assim, uns três dedos. E o resto era bem mais definido. Hoje em dia, ela é bem mais lisa. Portanto, a minha franjinha, eu uso ela sem nem usar fonte de calor. Eu não uso fonte de calor pra deixar assim a minha franjinha lisa. Eu simplesmente não finalizo ela. Só prendo mesmo com o grampo. E aí, quando ela seca, fica assim lisinha. E sem usar fonte de calor. Por conta da minha raiz realmente ser mais lisa. E aí, ó. O restante, ela abriu bastante, gente. A minha ondulação. Olha isso. Tá bem mais aberto a minha ondulação. A gente vê umas ondas. Porém, a gente não vê aquela super onda que antigamente formava. Que quase formava um cacho, literalmente. Hoje em dia, a gente já não vê essa ondulação toda. A gente vê só um movimento, né? Bem leve mesmo. Antigamente, eu até dizia que o meu cabelo, ele era bem 2B e 2C. Porque ele enrolava bastante. E hoje em dia, ele é mais 2B. Ele tem, né? Partes 2C. Mas ele tem a maioria da parte 2B. E embaixo, ele já é um 2A. Porque ele já é, literalmente, mais liso. E assim que tá o meu cabelo. Hoje em dia... Olha que linda, gente. Olha que isso. Olha essa ondulação. Meu povo. Olha isso. Ó. A ondulação desceu bastante. Vocês tão vendo, ó. Aqui a gente vê bem menos ondulação. E aqui, ó. Num comprimento é onde ele começa a dar uma enrolada a mais. Eu fico super curiosa, gente. Pra ver como é que vai ser esse cabelo quando ele tiver assim grandão, gente. Porque eu quero meu cabelo grandão. Igual como era na época que eu cortei. Na época que eu fiz aí o primeiro corte. Eu fiz o primeiro corte. Eu tava, se eu não me engano, com os 9 meses de transição. Meu cabelo era assim, gigante. Gente, meu cabelo era quase na bunda. Ele era assim, acima da bunda. Ele tava, antigamente, ele tava bem na bunda mesmo. Bem no popô. Só que aí eu decidi cortar e ele ficou mais em cima da bunda. Eu acho que na época eu cortei uns dedinhos. Porque eu tinha muita pena de cortar o cabelo. E aí, quando foi preciso eu cortar... Que eu cortava o cabelo a cada 2 anos. E aí, quando foi preciso eu cortar o cabelo. Eu tive que cortar mais aí do meu cabelo. E ele acabou ficando assim, acima da bunda. Então, eu tô super ansiosa pra ver o meu cabelo assim, natural. Bem grandão. Gente, eu tô louca pra ver essas ondulações em um cabelo assim, enorme. Bem assim, no bumbum mesmo. Eu gosto muito de cabelo grande. Sempre gostei de cabelo grande. É como eu me identifico. Só que passar pela transição foi um momento, assim, de muita liberdade pra mim. Foi um momento incrível. Não pela transição assim. Porque a transição a gente fica com a autoestima muito lá embaixo. Então, essa parte não é boa. Essa parte, assim, a gente cancela totalmente. Mas eu digo em relação a me descobrir, sabe? Porque foi através da transição que eu me libertei. Eu sempre fui muito apegada ao meu cabelo. Gente, eu não cortava o cabelo. Porque eu tinha muito medo de alguém cortar muito o meu cabelo. Então, realmente, eu cortava o meu cabelo a cada dois anos. E hoje em dia, eu sou uma pessoa, assim, liberta, sabe? Muitas vezes, quando eu pego o meu cabelo, assim, e sinto, Ixi, tá ressecado? Eu corto sem pena, sem estar sofrendo. Hoje em dia, eu prefiro um cabelo saudável, bonito. Com o que você... Olha, assim, nossa, que cabelo bonito. Até das pontas. É um cabelo muito bonito. Do que você ver aquele cabelo enorme, super quebrado, cheio de pontas ressecadas. Então, hoje em dia, eu me desapeguei muito disso. Eu prefiro ter um cabelo grande que seja saudável. Se for pra ele crescer, vai demorar um pouco. Porque sempre que eu achar que tem a necessidade, eu vou estar aí cortando. Porque eu quero ver ele grande. Mas quero ver ele um grande saudável. Foi a transição que me fez ser mais desapegada ao meu cabelo. Então, foi incrível essa parte de me ver mais curta, gente. Nunca na vida que eu ia me imaginar ver um cabelo... Me ver com um cabelo bem curto. Nunca na minha vida que eu ia me imaginar ver com o meu cabelo natural, né, gente? Que eu sempre me via lisa, desde os meus 9, 10 anos, mais ou menos. Que eu aliso o meu cabelo. Pra quem não sabe, tenho 25 anos, gente. Vou fazer 26 anos já, esse ano. Então, assim, sempre alisei o meu cabelo. Desde os meus 9 anos, 10 anos, que eu alisava o meu cabelo. Então, hoje em dia, me ver assim com o meu cabelo natural. Eu não imaginava o quão bonito ele era. Eu vi assim só por foto, mas eu não imaginava o quão que ele era assim bonito. Só que realmente é um trabalho, gente, cuidar desse cabelo. Eu não vou aqui romantizar a transição aqui pra vocês também não, tá? Não vou não, porque eu não sou dessas não. Vou ser bem realista pra vocês. Um cabelo alisado é um cabelo muito mais fácil de você cuidar. Eu, por exemplo, não cuidava tanto assim do meu cabelo na época que eu era alisada. E o motivo pra me passar pela transição foi mesmo curiosidade. Não foi porque o meu cabelo tava caindo. Gente, meu cabelo nunca... Eu nunca tive queda na época que eu alisava o meu cabelo. Não era porque ele tava ficando ralo, fino. Não. Meu cabelo... Ele sempre teve essa textura assim mais fina. No meu cabelo, ele é pouco. Por conta das ondulações, a gente vê até mais cabelo. Mas meu cabelo sempre foi pouco. E aí eu decidi passar pela transição por curiosidade mesmo em ver como é que seria o meu cabelo natural. Mas nunca que eu pensei que iria permanecer, sabe? Pensei que seria mesmo só uma fase. Mas eu não sabia que iria durar até aqui e que hoje eu estaria com o meu cabelo natural e não com ele alisado. Mas eu confesso pra vocês que não é fácil. Gente, ultimamente, de uns dois meses pra cá, eu estou tendo muito estresse com o meu cabelo. Muito, muito mesmo. Eu tô ficando muitas vezes com ele assim, preso. Porque é do jeito que eu mostrei pra vocês, com uma presilhinha assim. Porque realmente ele tá me estressando. O meu cabelo, conforme ele tá crescendo, ele tá cada vez abrindo mais a ondulação dele. E aí acaba que ele fica assim mais soltinho, ó. Ele fica assim com essas ondulações. A gente sabe o que é que ele quer ser. Ele quer enrolar, ele não quer enrolar. Então isso acaba me incomodando muito. O meu cabelo tá com muito frizz também. Aí eu já não sei se é porque ele decidiu que quer ficar extremamente frizzado. Ou se foi por conta do creme que eu tava usando e eu não me dei. Como eu tô no meu day after, ele fica um pouco menos frizzado. Mas no dia que eu finalizo o meu cabelo, gente, eu juro pra vocês que eu não tô gostando mais do meu cabelo no dia que eu finalizo o cabelo. Eu sempre amava o meu cabelo no dia que eu finalizava. Porque ele ficava assim, muito definido, ficava muito bonito e não ficava com tanto frizz. Só que agora ele simplesmente fica assim com muito frizz e tá me incomodando. Quando você decide assumir o seu cabelo natural, vem de brinde aí os frizz. E aí a gente tem, as pessoas falam assim, você tem que amar os seus frizz. Não tem essa de amar não. Eu pelo menos não amo meus frizz não. Eu aturo porque não tenho o que fazer. Eu aturo porque, ó, eu amo essa ondulação do meu cabelo. Acho o cabelo muito bonito, meu cabelo natural. Por isso que eu aceito o frizz. Mas dizer que eu amo, eu não amo não. A transição serve pra você ver como é o seu cabelo natural. Pra você ver se você vai se gostar com o cabelo natural. Eu, graças a Deus, acabei gostando do meu cabelo natural. Então, permaneci. Pra as meninas que acabam não se identificando com o cabelo natural. E acabam achando muito difícil tá cuidando do cabelo. Não acha tão prático. Decidem alisar o cabelo e tá tudo bem, gente. O que importa é a gente fazer uma coisa e se sentir bem. Se sentir bonita. Então, não se prendam a nada por conta dos outros. Vejo a gente que fala assim, aí acabou a modinha da transição capilar. Aí acabou a modinha do cabelo natural. Por isso, não volto a analisar. Gente, não se prendam a isso. Façam o que vocês quiserem. Façam o que vocês vão se sentir bonita de fato. Então, não se prendam a isso não, tá? E se você que está aqui assistindo. Estão passando pela transição. Estão pensando em desistir da transição, né? Por conta da autoestima. Dos falatórios das pessoas. Porque passar pela transição não é fácil. Realmente, mexe muito com a nossa autoestima. Pelo menos a minha autoestima é totalmente o meu cabelo. Então, assim, eu entendo. Vocês talvez queiram desistir da transição por conta da autoestima de vocês. Não é fácil. Passar pela transição requer, assim, muita força mesmo. Muito querer. Não, eu realmente quero ver o meu cabelo natural. Ver se você vai gostar do que vai ver, né? Então, eu peço que vocês continuem aí na transição de vocês. Seja lá qual o motivo. Se é por conta da... Principalmente se é por conta da química estar aí quebrando o seu cabelo. Ou se é por curiosidade, assim como foi o meu. O meu foi um caso de curiosidade. De me ver como seria ondulada. Então, eu peço que vocês sejam firmes. Não desistam do propósito de vocês. De se verem com o cabelo natural. Se vocês chegarem na reta final. Após finalizar a transição de vocês. E ver, não, realmente não me identifico com o meu cabelo natural. Não gostei. Vou alisar o meu cabelo novamente. Tudo bem, gente. O que importa é que você se permitiu se ver. Então, finaliza esse processo, tá? Tenho certeza que você não vai ser... Gente, eu não me arrependi. Foi a melhor escolha da minha vida. Realmente passar pela transição. Eu desejo muita força pra vocês que estão passando pela transição. Fico feliz por ter incentivado tantas pessoas nesse tempo da minha transição. Muitas meninas finalizaram a transição junto comigo. Então, fico muito feliz de ter incentivado tanta gente, tá? E é isso. Aqui está o meu cabelo. Após dois anos, né? Do meu Big Chop. É assim que ele tá. Com franjinha. Porque deu a louca e decidi fazer uma franjinha. Me arrependi de ter feito a franjinha. Mas depois comecei a gostar da franjinha. E já sou muito bipolar. Eu mostrei que tá cortando a minha franjinha também. Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá ver. Quando eu aparecer com o cabelo, pelo menos aqui, gente. Aqui. Eu vou ser muito nojinha. Eu vou ser uma ondulada, não é? Porque pense num cabelo bonito. Imagina esse cabelo grandão. Meu povo. Minha autoestima vai ficar assim muito elevada. Então vocês vão ter que aturar a minha super autoestima quando eu tiver com cabelo bem grande, tá? Beijos. E até a próxima. Não esqueçam de curtir o vídeo. De se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação. Tá? Beijinho.